Música Olha a equipe do Esquadrão Águia com apoio da VTR acabou conduzindo aqui esse menor de idade que foi encontrado ali na Avenida Chico Marques nas proximidades daquela área onde existe várias casas que oferecem eventos no final de semana e com esse menor foi encontrado vários frascos com substâncias aparentando ser loló ele está sendo apresentado aqui nesse momento, o boletim de ocorrência está sendo confeccionado a favor do mesmo, a gente vai tentar conversar com ele com relação a essa situação aí estava vendendo loló ali naquela área ali? custa um vidrinho desse aí? 5 reais? estava sozinho na hora da abordagem ou tinha alguém te dando apoio lá? substância aí, tu produz em casa mesmo onde é que tu consegue esses vidrinhos aí e acaba fazendo essa substância aí? só porque tu é menor de idade vai ficar de boa, né? não é branca não tem alguma coisa a dizer, tu defesa? tranquilo, né? amanhã está de boa, de manhãzinha sai para casa não vai responder não tem alguma coisa a dizer, tu defesa? esse dinheiro aí, trocado aí já é dinheiro do que já tinha conseguido vender? está quanto o vidrinho desse aí? olha, está aí, ele não quis aqui dar nenhuma palavra com essa equipe de reportagem o certo é que são 30 vidrinhos com essa substância, olha só metade do vidrinho está cheio com esse recipiente a substância aparentando ser loló ele utiliza da prática dos eventos finais de semana para vender o vidrinho para aqueles que curtem a utilização do loló e está sendo apresentado aqui agora no plantão central a equipe do Esquadrão Águia acabou aprendendo o menor com algumas substâncias aparentando ser loló você pode escrever para a gente como é que foi a abordagem? o Esquadrão Águia aí vinha realizando rondas ostensivas se deparou com um bar na Avenida Merim cheio de indivíduos em atitude suspeita fizemos a abordagem e acabamos encontrando de posse do menor essa grande quantidade aí de lança perfumda